Alô, alô, massa atleticana! Quem tá falando aqui é o Léo Siqueira, sou do Arquibancada do Galo, né? É, tô aqui passando pra trocar uma ideia com vocês aqui. Hoje eu não tô aqui passando pra dar notícia nenhuma. É pra trocar uma ideia básica aqui. A gente tá vendo muito aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, até mesmo no YouTube, muita gente reclamando o tempo todo e criticando a postura de jornalistas do eixo. E eu vou citar dois aqui pra dar um exemplo, que são um corintiano e um flamenguista, né? O Juca Kifuri, corintiano, e o flamenguista do Mauro César. Só pra citar, entre outros tantos, tá, Bete, por aí vai. Gente, quanto mais vocês consumirem o conteúdo desses caras, mais eles vão falar as abobrinhas que eles falam o tempo todo. Eles falam abobrinha porque gera engajamento. Só tem uma história, o Mauro César já foi muito bom nas suas análises, o Juca pode ter sido também muito bom, como outros. Só que, mexeu com isso aqui, cara, comprou uma briga enorme. E o nosso problema hoje tá sendo esse. Porque a gente vai brigar pelo Atlético sim, nós vamos brigar sempre. Mas a partir do momento que você não quer, você não quer ver nada de Mauro César, não quer ver nada de Juca Kifuri, nada de outros tantos que falam tanta merda do Atlético, basta que você, você, não consuma o conteúdo deles. Ah, mas eu vi num grupo, não replique. Ah, mas eu vi no Twitter, não replique. Não acesse o site, não leia o conteúdo desses caras. Porque, gente, você compartilhar isso no YouTube, você compartilhar isso num grupo de WhatsApp, na verdade, você falando bem ou falando mal deles, e no caso a gente tá, logicamente, falando mal, é engajamento, e o que eles querem é engajamento. Eles vão criticar o Atlético, vão falar mal do Atlético, sabe por quê? Porque sabem que a gente defende o Atlético. Que nós vamos comprar briga. E eu peço até desculpa aos meus amigos youtubers, que fazem uma, vamos falar, uma... Gostam de expor o seu pensamento em relação ao que eles falam lá nos seus vídeos, né? Pega o vídeo do que o cara falou e depois vai lá e solta uma... Enfim, fazem aquela discussão. Criticam os caras lá. Tá dando engajamento, já esse, entre outros, né? Tá dando engajamento pros caras. É negativo? É. Mas você tá fazendo com que eles fiquem vistos. A partir do momento que você faz com que ele fique sendo visto, ele vai continuar fazendo. Gente, falem bem, mas falem... Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Não é assim que funciona? Então, massa atleticana, quem sou eu pra dizer? Eu não sou ninguém, eu não dito regra, eu não faço bosta nenhuma. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Tentem evitar. Evitem. Procure. A própria mídia mineira, às vezes, ela... Pode, de repente, não ser tão chata. Eu tento trocar de mão o que eu tô falando demais. Chata, idiota, como é a mídia de fora. A gente sabe que na mídia mineira mesmo, a gente tem muita gente aí que também fala merda. Mas olha, se você não gosta do conteúdo, não consuma ele, não replique ele. Esse é o recado. Não replique. Você tem que seguir o que o Léo tá falando? Não, você faz o que você quiser da sua vida. Mas não adianta ficar na rede social xingando e reclamando do que o Mauro César, do que o Juca, do que o Jaci falam e, ao mesmo tempo, consumir o que eles produzem. Quanto mais a gente criticá-los e reclamar na rede social e invadir a rede social deles pra xingar e tudo mais, mais a gente vai dar munição pra que eles possam continuar fazendo. Porque o engajamento, mesmo que negativo contra eles, vai dar a eles o direito a falar cada vez mais. E eles vão falar mais e mais. Então é isso, galera. Só um recado que eu queria dar aqui. Abração pra todos. Fiquem com Deus. Aqui é galo. Vamos pra cima. Contra tudo, contra todos. Inclusive contra essas... Esses caras aí.